Fala galera, beleza? Estamos chegando Zé Augusto na área com os resultados do UFC 230, então deixa o like para ajudar o nosso canal, também se inscreve e vamos lá conferir o que de melhor aconteceu neste UFC. E vamos falar agora aqui da primeira luta do card principal, que foi essa luta aqui ó, Israel Adesanya contra o Derrick Brunson. Cara, eu tinha algumas dúvidas ainda com Israel Adesanya, mas toda vez que eu assisto ele lutando, as minhas dúvidas vão diminuindo. Hoje ele se mostrou novamente em evolução, lutador que vem melhorando luta após luta, melhorou da luta do Beethoven quando enfrentou o Brett Tavares e hoje melhorou ainda mais para pegar um lutador que na minha opinião era o maior desafio para o Israel Adesanya. Ele passou como um trem de carga, não tomou conhecimento do Derrick Brunson, tirou para nada o Derrick Brunson e nocauteou logo no primeiro round. Foi um verdadeiro passeio no parque, como ele disse ali na entrevista. O Derrick Brunson não começou mal a luta, ele foi para cima do Israel Adesanya e logo clinchou e levou a luta ali para a grade. O Brunson estava fazendo muita força, mas o Adesanya com uma excelente defesa de quedas conseguiu evitar todas as investidas ali do Derrick Brunson. O Brunson a gente via que ele estava muito afobado, ele não estava confortável na trocação, ele queria derrubar de qualquer forma. Então ele começou a se expor muito ali na trocação, ele estava entrando sempre com a cabeça muito baixa e o Adesanya estava sempre buscando ali entrar com contra-golpes. E quando o Brunson tentou entrar em queda, o Adesanya emendou uma ajoelhada de encontro que pegou no queixo ali do Derrick Brunson. O Brunson ficou muito mal e dali para frente você vê a diferença de um cara que é um striker de primeira linha para um lutador que só quer dar pancadão. Então o Adesanya ele escolhia qual golpe ele iria colocar, primeiro ele entrou com chute, o Brunson caiu, aí o Brunson levantou, ele entrou com um diretão ali no queixo, o Brunson caiu novamente, a terceira vez que o Brunson levantou, ele deu mais um golpe, novamente o Brunson caiu e aí o Herbie Dean, que era o árbitro da luta, acabou encerrando. Brilhante, brilhante, você vê quando o lutador é bom de verdade, ele não precisa dar uma sequência, uma saraivada de golpes, ele escolhe o golpe para conectar, gostei demais, muito boa a atuação do Adesanya, ele já tem 29 anos, mas é um lutador que luta após luta você vê evolução, você vê melhora no seu jogo, hoje ele pegou um cara que traria dificuldades para ele e ele tirou para nada. Então eu estou impressionado, estou na hype do Israel Adesanya, gostei demais dessa atuação. E vamos aguardar agora, porque daqui para frente tem muito cara bom aí no top 5 da divisão, eu acho que ele já vai pintar pelo menos entre os 10 do ranking, talvez já pinte ali próximo do top 5, ele pediu inclusive uma vaga no top 5 na entrevista, mas a gente tem muitas opções aí de luta agora para ele, como ele ganhou do Brunson que já estava no top 10, acredito que ele deva tomar o lugar ali do Brunson. Então tem Paulo Borrachinha, tem cara de sapato aí no ranking, para frente dele aí tem Chris Wildman, tem Luke Rock Road, tem Romero, tem o Gastelon que vai pegar o Robert Whitaker, então tem muita luta legal para a gente acompanhar o Adesanya, mas se ele continuar dessa forma, melhorando a defesa de quedas, evitando de ir para o chão com os adversários como ele fez hoje e do jeito que ele troca, do jeito que ele é preciso na trocação, é muito difícil você ganhar dele na luta em pé. Então vamos aguardar para ver, mas está mandando bem demais o Israel Adesanya e venceu o Dark Brunson nocautão aí logo no primeiro round. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 de Deus.